Eu vou começar pelo passe de batalha, mano. Tá bom? Que isso? É a primeira arma já do bagulho. Olha aí, guys. Maneiro. Aí, esse passe aqui tá prometendo, tá? Aí, pingente escroto, que ninguém vai usar. Que eu não sei o que é. Cintilação. Deve ser algum pozinho, que os Radiante aí são cracudo, viciado. Bando de drogado. Radiant point, sempre bom. Cardzinho da Sage. Segurando... É a Sage? Segurando um pozinho dela aí, que deve ser isso aqui. Uma Stinger, cintilação. De um... É um unicórnio. Purpurinado. Cardzinho inútil. Culpado. Eu sou o culpado das minhas ranqueadas, galera. Eu tô ligado. Sou eu, mano. É eu mesmo. Vizinho e xerido. Aí, ó. Stalker. Famoso Stalker. É um sprayzinho inútil. Radiant point, sempre útil. Playzilla. É o ursinho. Com a arma... Brinquedo. Os caras botaram os skins, mano. O cara botaram os skins pra... Não passe, pô. Faz tempo que a gente não vê um passezinho com os skins maneiro, hein? Tô falando sério mesmo. Isso aqui é skin maneiro, pô. Pro passe, você paga milzinho. Milzinho de pontinho pra tu pegar o passe. Top. Drone coruja. Pontuação perfeita. Tirou 10, irmão. Radiant point. Uma sheriff pendurada numa sheriff. Vai ter que rolar, né? É a sheriff-verso. Aí, a Ares daquele pacote lá da Ghost, que é a primeira arma lá. Radiant point. Título aleatório. Tá aí, mano. A gente joga com pessoas aleatórias. Eu vou me intitular um aleatório também. A Judge cintilante do unicórnio. Ó o robozão aí, véi. É um action figure do robozão. Caralho, a Sky tá como? Torando bíceps, filho. Cheipada. Radiant point. A Spectre lá, que é o mesmo pacote da Frenzy. Força-tarefa 809. Maneiro, pô. Emblema da vitória. Provavelmente nunca vou conseguir colocar isso aqui porque eu não ganho. Spray zoeira. Tô zoando. Fala, Astra. Salve, Nerfadona, hein? Radiant point. O Sushizão. Spray sem duelista, sem problema. É a 6 de duelista aí, ó. Spray do BLD. Operator de Foguinho lá da Ghost da Ares, né? Era uma Ghost, uma Ares, no mesmo pacote. Cospe Fogo. É um bom pacote pra quem joga de Phoenix, só que... Ninguém joga de Phoenix. E nada, né? Nada da atualização do Phoenix. Nada. Férias do Valorante. Que alegria. Todo mundo feliz. Que felicidade. Brimstone, Neon, Killjoy, a Sage, a Jet, a Rez. É festa, né? É festa. E quem faz essa porra toda funcionar, tá puto jogando ranqueada. Né? Puto. E eles tão lá, festando. E eu aqui. Bando de pilantra, vagabundos. Radiant points. Sempre bom. Sinal da Sage. É Sage, mano. Sage tá em todas. Chama a Sage. Sage. Essa é a música do Batman. Sage. Radiant points. Aqui o Joy descolada. E olha lá, e olha lá. Peraí, peraí, peraí. Velho descolado. Killjoy descolada. Velho. Descolado. Coelhoso ao ataque. Esse coelhinho tá em todas também, né, velho? Bulldog cintilação. Um V5. Pingentezinho. Provavelmente ninguém vai usar. Aí vai começar uns negócios quentes aqui, ó. Olha os robôzinhos. Força-tarefa. É o robô com a skin daquela lá que tava rolando, né? É isso. Ó, isso aqui é legal, hein? Ó, fica girantes. Girantes. Dá pra botar em alguma skin isso aí. Alguma skin que tem essa cor aqui mais metálica. Sem ser o força-tarefa. Provavelmente eu não vou usar o força-tarefa. O robôzinho da Ne... O que é isso? Neombinha. Só botaram a peruquinha, velho, no robô. Aí, ó. A marcha é o força-tarefa, que ela não carrega. Porque é muito pesada. Tá, beleza. Rádio A Night, sempre bom. Título palhaço. Vou botar... Esse sou eu. Eu sou um palhaço. É isso, mano. O Coringa é um palhaço, né? O Coringa é um palhaço? Eu sou o Coringa. Aí, ó. Imagina esse cara saindo com isso aí. Tudo no bolso, filho. Tá maluco. Ó o gatinho, bonitinho. Agente Gatineu. Agente? Spoiler? Será que esse é o spoiler? Vai sair um agente, que é um gato. Aí, ó. Card na moral. Esse aqui é o spoiler do próximo... Do próximo atualização. Fênix renascendo. Todo novo. Refizeram o Fênix, galera. É isso. Esse é o spoiler. Uma guardia do fogo lá. Isso aqui me... Me identifica muito. Me identifico muito com o Brimstone. Muito com o Brimstone. Tá? Me identifico muito com esse Brimstone. Tamo junto, Brim. É nóis, meu rei. A Jett pode ser o spoiler do próximo passe também. Né? A Jett voltando às suas origens. Sem o Nerf no Dash. Lobo explosivo. Beleza. Um patinho. Passinho do pato, mano. Pode. Caralho, meteram uma Phantom. Aí, ó. A Phantomzona. Força-tarefa. Pra quem não compra tanto skin que compra a sua passe. Top demais, pô. Sacanearam a minha Jett, mano. O que é isso, velho? É boneco e voodoo da Jett, mano? A galera quer o mal da galera que joga de Jett, tá ligado? Por isso que eu só perco, mano. Aí, ó. O robôzão tá fraco. Tá precisando. Dá uma bufada. Ó o ursinho. A Neon. Correndo com a galera toda. Os duelistas. Meu lobby. Meu lobby. Cinco duelistas. Cadê o spoiler do próximo, mano? Cadê o spoiler do próximo? Aí, a faquinha. Cadê a faquinha? Vai. Os caras mandaram muito nesse passe, mano. Esse passe tá sendo um dos melhores. Vamos ver como é que essa faquinha fica na mão. Já vamos fazer isso aqui, ó. Toma. Ó o barulhinho que gostou. Esse barulhinho é gostoso, ó. Esse barulhinho é gostoso. Aí tem a classic cintilação. Pacote do brinco. O cardizão tá irado, hein, véi. O card tá massa. A arte deles é muito louca, mano. A arte dos caras pica demais. Sério mesmo. Aí, ó. Sheriffzinha dourada. Que nem daquela outra. Mano, qual que é o spoiler, galera? Todo passe tem spoiler do próximo... da próxima atualização. Eu tô real achando... Tô real achando que o spoiler é esse, mano. Agente gato? Não vai ser o agente gato, mano. Vocês acham que vai ser isso aqui mesmo, spoiler, mano? Não, não vai ser, guys. Não vai ser. Sabe por quê? Não iam fazer um pacote de skin do agente. Tipo, não sei se eles iam fazer isso. Eu acho que não faz sentido, tá? Normalmente, o spoiler do próximo atualização vem mais ou menos aqui, ó. Entre o 36 e o 50, tá ligado? No último foi um card. Um card do mapa. Vocês lembram? Um card do mapa? Do trenzinho. Trenzinho com dois caras lá dentro fazendo alguma coisa meio esquisita que a gente não sabe o que é. E um domo em volta e tal. Era um card que tava lá pro final. Tava por aqui o card, ó. Entre o 46 e o 50. Eu tô real achando que a nova atualização é isso aqui, pô. E vai ser irado se for, mano. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos equipar aqui, ó. A Ghost. Vamos equipar a Stinger, que eu sei que tem. Cadê a Stinger e a cintilação? Olha! Já botei. Beleza. Vou botar essa daqui. Vamos gastar. A gente tem dinheiro pra gastar, né? Frenzy nova. Essa aqui. Vou botar todas as skins novas, tá, galera? Classic tem a cintilação. Tá, beleza. Vamos vir aqui. Facão, que é um espadão. Uma Vandal e uma Shory. Pô, já gostei da Shory, velho. Eu gosto de Shory, velho. A Shory é muito irado, velho. O spray. O pingente que fica... Ué? E lá? Tá bugado? Tá bugado ou ele é assim mesmo? Sei lá. Agora a gente pode vir aqui e pegar a Shory. Pô, ela já não. O padre é muito irada, velho. Olha isso. O que é isso, mano? Os caras lastraram esses skins aqui, tá? Vamos roubar ela inteira. Aí a gente pegou o finalizador dela. Ok. E o finalizador dela é o quê? Vamos ver. É Diablo? Quem já jogou Diablo aí, mano? É muito Diablo essa porra. Já gostei muito dela preta, com esse roxo. Ela é meio verde. Também é legal. Muda essa cor aqui, né? Deixa eu ver. Ali fica roxo. Esse aqui fica laranja. Branco com verde. Também fica legal, mas não é minha preferida. E esse meio camuflado, sei lá, azul. Mano, eu ainda preferi a primeira. Esse logo aqui, no azul, fica mais legal. Olha lá. Olha lá. Fica muito mais legal no azul. Deixa eu ver no verde. Puta, no azul fica muito mais legal. E aqui... É. No azul fica muito mais legal, velho. Aí, além da Shorty, ela tem Stinger. Opa, ela também. Tá funcionando aqui, né? Tá funcionando aqui também. Beleza. Tudo funcionando, velho. Aí, a outra arma é uma Operator. A gente vai evando, depois vai na espadona, tá? Essa aqui é Operator. Eu acho que eu vou deixar ela no padrão, tá, galera? Eu vou deixar ela no... Primeiro? Primeiro, né? Isso aqui também tá bem certinho. Também tá certo. A rosa é a primeira, né, guys? É a primeira. Vou botar a primeira. Vou deixar a primeira. E na facosa. Tá aí, agora a facosa é o seguinte, guys. Vocês querem ver a faca do passe primeiro ou a faca do pacote? A do passe, né? Eu também queria ver a do passe primeiro pra ver qual é, como é que ela se porta na mão, tá ligado? Queria ver como é que ela se porta... 99... S... D... 99... E... Basou, mano. Que isso? 99DS? 66... DS-66. DS-66. É, DS-66. O que seria isso, mano? Arma do capiroto. É o capiroto, irmão. Olha lá. DS-66 também. É a arma do capiroto, filho. Vazou o código da arma, né? É o código da arma. Eles escrevem dentro. Olha lá. Eu aqui não tenho nenhum lugar pra colocar o DS-66. Caralho, que bug. Que bug louco, né, velho? Tá, beleza. Vamos deixar... Caralho, ela azul tá louca. Pera. Vermeira. Roxo. Verde. Porra, essa aqui tá massa, hein? Vou... 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 Já vou upar ela. A gente... Primeiro... A gente vai no... Pearl. Mata-mata. Disputa de spike. Competitivo. Se classificação. Tá, beleza. Pearl. Olha a faquinha, guys. Porra, mano. Muito top essa facosa do passe, velho. Papo reto, mano. Olha isso. É, mano. Isso aqui tá tipo aquela lá do... O segundo pacote, tá ligado? É uma carambitezinha, mano. Olha lá. É uma carambite, né? Mas é uma faquinha que você... Impunha ela como uma carambite. Ela meio pra trás, assim. Tá ligado? Invertida. Porra, muito top, velho. Pro passe? Tá top demais. Ah, classicou. Essa é a cintilante vermelha. Aí... Vamos de short. Que delícia esse barulho dela vindo na mão, hein? Os caras... Mano... Os caras sabem fazer dinheiro, mano. Os caras sabem fazer dinheiro. Pô, os caras sabem fazer skin, mano. Vai tomar no furo, velho. Eu já tô puto com o jogo e vou ter que comprar skin, velho. Não acredito, mano. Aí tem... A Frenzy, né? Que é do passe. Que tá maneirinha também. Mano, os últimos passes foram bem zoados. E esse aqui tá maneiro. Tá maneiro. Papo reto. Uma galera vai comprar esse passe agora. Ó, a ghost do passe também. Tá maneiro também. Tá maneiro também. Não tá feio, não. É, porra, mano. Pra skin de passe, tá bem massa, velho. Papo reto. Stingerzinha. Top. Pena que é uma Stinger, né? Olha o ADS, mano. Uma runa do capeta. Mano, é muito símbolo do Quake isso aqui embaixo, galera. Você não tem como... Não tem como vocês tirarem isso de mim. Isso aqui embaixo é muito símbolo do Quake, cara. Isso aqui, ó. ADSzinho. É, não muda o barulho, mas... Pra uma skin de passe, tá bem maneiro. Judge também é cintilante aí, ó. É, mano. É de passe. Esse aqui é o... É o pacotezinho mais fraco, né? Do... Do passe aí. O do fogo. E esse aqui são mais legais do que o cintilante. Bulldog também é cintilante. Eu deixei a rosinha bem cintilante. Guardinha do fogo. Aí, ó. É o Phoenix, mano. Próximo passe. Próximo atualização. É o remodel do Phoenix. Certeza, velho. Beleza. Phantomzinha aí, ó. A Vandal. Olha isso, velho. Ai, gostei. Vamos ver o barulho? Ela vai mudando de cor quando você passa a mira. Não é quando você anda. É quando você vira a mira. Olha. Ó. 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 Puta, isso aqui vai tirar a minha tensão, velho. Ó. Azul. Roxo. Reloadzinho dela. Tá maneiro. Ué. Essa aqui não troca. Ó. É só a Vandal que troca. É isso mesmo? A Stinger também não troca, mano. É só a Vandal que troca, galera. Só a variante padrão. Ah. É só a variante padrão que troca. Entendi. Mano, parece que atira mais rápido essa aqui, hein. Sério mesmo? Eu sou louco? Moleque. Tá parecendo que atira mais rápido, mano. Olha. Eu vou jogar com esse skin, mano. Vocês já me viram falando sobre algumas Phantoms que atira lento? É tudo... É o áudio. É o jeito que a galera, né... Equaliza o áudio que muda, né? O som que muda, né? Quando você upa ela, o áudio dos tiros muda. E é o jeito que equaliza. E o jeito que ficou esse áudio com essa animação... Tá parecendo que atira mais rápido, mano. Tô falando sério. Olha isso. Muito doido, velho. Olha. De ADS, mano. O ADS é lento, pô. Ó. Eu vou ter que comprar esse skin. Não vai ter como, pô. Não vai ter como, pô. Inspeciona a faca do passe. É o... Mano, é uma inspecionada de faquinha desse estilo aqui, ó. Tá. Marshall. Marshall. A Marshall também tá 4K. Aí, ó. Agora ficou 4K. Pronto. Legal também. Beleza. Operator. God. Tá muito grande, guys. Tá muito grande. Sem querer botar duplo sentido, mas tá bem grande. Porra. Mas aí, mano. Troca de cor aqui. Troca de cor aqui. Mano, troca de cor aqui, ó. Ó. Mal feito. Já que você tá trocando de cor aqui, aqui e aqui... Troca de cor aqui também, caralho. Tem LED aqui, porra. Não tá conectado, não? Cês não tão... Cês não sincronizam os seus LEDs, não? Aqui tá tudo sincronizado, pô. Sincroniza aqui também. Tem que atualizar o firmware dela. Atualiza o firmware do Operator aí, guys. É, mano. Tem um Railgun do Quake, pô. É o Railgun do Quake, galera. É o Railgun, pô. Porradão, tá? Reload. Ai, eu gostei muito, cara. Aí, a Ares, Foguinho. Beleza. Beleza. Tá aprovado, mano. Tá aprovado. Oxe, eles sabem... Mano, quando eles querem fazer um skin premium, eles sabem fazer, mano. Eles são bons nisso, gente. A gente já não tem dúvida nisso, tá ligado? Espalha a fatosa, né? Não é espalha a fatosa? É meio grande. Meio grande, barulhenta, ó. Xiliquenta. Ó. Mano, é que ela é tão pesada que ela demora a voltar pra mão. Olha isso. Ó o tempo. É tão pesada que ela tá puxando lá de trás. Cara, posso ser sincero? Eu não gosto. Faquinha de jogo de FPS. Tem que ser alguma coisa... Rápida. Quena. Tá ligado? Que tem o swing. Tipo, a butterfly, que sei lá. Né? Esses espadão em duas mãos, assim... Meio que não me pega. Não me pega, não. Tá maneiro. Pô. Assim, a arte... Eu não tenho que discutir. É maneiro. A ideia é boa, tá ligado? Olha lá. Um facão passando na sua tela. Rasgando. Rasgando o tempo e o espaço na sua frente, tá ligado? É legal, mano. Mas eu... Eu... Porra, mano. Eu passo. A bundle, a operator e a short, eu quero. Aí eu vou ter que... Eu vou acabar tendo que comprar o passe... O pacote inteiro, mano. Vou ter que comprar tudo, tá ligado? Imagina eu, de jet, de jet, começa a operator, meu irmão. Do capeta, cravado no pixel aqui. Ou dou um tapa-dash, puxa essa facona. Olha isso. Zero swing, zero. Isso aqui é arma pra... Meu irmão, isso aqui é arma pra velho. Tá ligado? Arma pra velho, que é lento e não... E não tem a movimentação. E não tem mira. É, mano. É. Imagina, eu sou um boneco que faz isso, vem assim, dá um dash, sobe, aí puxa isso aqui na mão, olha isso. Não, 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 não. Não foi, não foi, guys. Faltou. Faltou um swing nela. Faltou. Muito pesada.